Olá, boa noite! A partir de agora você acompanha um bate-papo ao vivo aqui no Byte Amigo Pet, um bate-papo relacionado aí ao universo dos nossos pets, os nossos tão amados pets. Bom, o assunto de hoje é muito interessante. Quando nós, humanos, temos dor, a gente chora, a gente grita, a gente vai ao médico ou a gente compartilha essa informação com alguém. Mas e quando isso acontece com os nossos cães e os nossos gatos? Como que eles manifestam a dor? Como a gente fica sabendo se o nosso cachorrinho ou o nosso gato está tendo algum incômodo, está doendo alguma coisa ali nele? É sobre isso que a gente vai falar nesse bate-papo de hoje. Hoje estamos recebendo mais uma vez a nossa querida médica veterinária André Savioli. André, muito boa noite, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Novamente, eu é que sou muito grata por essa oportunidade. E na companhia da André, na minha e da sua aí que está acompanhando a gente, claro, elas, né? Olhando para mim, a PUC e a Belinha, que são as nossas representantes do mundo canino aqui hoje, né? Isso. Estão sempre nos programas representando o assunto, né? Exatamente. E bota assunto nisso, viu? Vai ter muito bate-papo aí para os próximos minutos. Você pode e deve participar aqui com a gente. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, não deixe de perguntar. Às vezes é um assunto ainda um pouco desconhecido, mas é muito importante. Afinal, a gente quer preservar o bem-estar dos nossos pets. Então, a gente vai falar ao longo do nosso bate-papo sobre como identificar a dor em cães e gatos, a diferença de dor crônica e dor aguda, como controlar a dor, quais situações o animal pode ter dor. Então, tem bastante conversa pela frente, viu? Mas antes, temos presente hoje. Vou pegar aqui o que a gente vai dar. Essa lata linda, a gente vai presentear a primeira pessoa que a partir de agora é compartilhar de maneira pública essa transmissão no Facebook, mas tem que escrever a hashtag faz bem cuidar dessa relação. Vou repetir. Hashtag faz bem cuidar dessa relação. A primeira pessoa, então, que escrever junto com o compartilhamento da transmissão vai ganhar a lata. Em breve, eu vou anunciar quem foi o vencedor. Opa, a lata caiu. Quero dizer que você pode escrever as suas perguntas nos comentários da transmissão. Pode mandar inbox também. André, então vamos lá. Tem muito bate-papo aí pela frente. Quero começar perguntando pra você se a dor, ela acaba sendo subestimada pelas pessoas. A dor, obviamente, em cães e gatos. Sim, acaba sendo subestimada. E por que que isso acontece? Vamos entender, né? A dor, na verdade, quando a gente olha a história, né? Até da veterinária em si, nós percebemos que nós passamos décadas subestimando a dor. Inclusive no próprio atendimento clínico, no próprio momento do diagnóstico e nos próprios momentos de tratamento dessa dor. Por desconhecimento, realmente, tá? Não se conhecia muito sobre dor em cães e gatos. Isso trazia alguns conceitos que depois caíram por terra. Como, por exemplo, o conceito de que os animais, eles não sentem a dor como seres humanos. E aí, os estudos trouxeram muito mais evidências e hoje se sabe o quê? Que eles sentem a dor exatamente como nós. Certo. Antes de se saber isso, o que que a gente presumia? Que eles sentiam menos a dor do que nós sentimos. E isso até a gente pode dar um exemplo bem clássico de como era subestimado, né? Antigamente, quando nós fazíamos procedimentos cirúrgicos, no pós-operatório, era entendido que o animal não devia ser submetido a analgésico para retirada da dor que eles sentem normalmente após um procedimento cirúrgico. Inclusive, para esse animal ficar mais quieto, preservar os movimentos e preservar toda a questão do próprio procedimento, dos pontos, né? Hoje se sabe que você deixar um animal sentindo dor depois que ele tem um procedimento cirúrgico, causa um atraso muito grande na recuperação desse animal. Na recuperação das condições fisiológicas dele, na recuperação de todo o quadro dele e de todas as alterações que aquele procedimento cirúrgico causou. Então, não só afeta o bem-estar, né? Como é uma judiação, deixar o animalzinho sentindo dor e tem essa consequência que é uma consequência grave. Quer dizer, o animal pode, num tempo muito mais curto, voltar à sua normalidade se você trata a dor. E aí, quando a gente olha para os proprietários, é lógico que também esse desconhecimento que era do meio, até do meio veterinário, né? Que é o meio científico relacionado à causa, com certeza existe. E por isso que nós trouxemos esse assunto para o programa. Andréa, mas é só nesses procedimentos cirúrgicos que o animal pode ter dor ou em outras situações também? Em várias situações, tá? Então, o que nós hoje preconizamos com relação à dor, né? Há momentos ou situações que os animais sentem dor. Todo estímulo, todo e qualquer estímulo, situação ou doença, que para o ser humano é uma fonte de dor, também será para o animal. Então, quando a gente se pergunta, será que ele está com dor? É só fazer essa referência. Coloca um ser humano nessa situação e se pergunte. Um ser humano nessa situação sentiria dor? Se a resposta for sim, isso também se aplica aos animais. Os animais, eles vão sentir dor também nessa situação. E aí a gente tem várias causas, várias fontes e várias intensidades. Exato, isso que eu ia te perguntar. Cada dor tem um grau de manifestação? Com certeza. Nós temos, inclusive, classificações de dor relacionadas à intensidade da dor. É possível mostrar e falar sobre elas, Andréa? Na verdade, é possível, mas a classificação é mais complexa. Então, o que nós vamos abordar que é importante a gente saber? Que dentro dessas classificações de dor leve, moderada ou intensa, e a gente tem aí uma série de patologias identificadas ou procedimentos cirúrgicos identificados com cada situação dessa, existe muita variabilidade individual. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Embora nós tenhamos a noção dessa classificação, então, por exemplo, determinada cirurgia ou procedimento causa uma dor leve, a outra vai ser moderada, a outra vai ser uma dor intensa ou torturante. É muito importante que a gente não leve isso ao pé da letra. Porque assim como nós, seres humanos, e aí, de repente, eu vou e faço uma cirurgia determinada e aí eu vou relatar para as pessoas, né? Ah, o meu pós-cirúrgico foi tranquilo, eu não senti muita dor, né? Para mim não incomodou ou eu me recuperei muito fácil. Essa mesma cirurgia, feita pelo mesmo cirurgião, no mesmo local, quer dizer, se a gente fixar condições que podem variar e colocar uma outra pessoa sofrendo esse estímulo, pode ser uma manifestação de dor totalmente diferente. A pessoa pode quase morrer de dor. E isso acontece também com os animais. Então, cada indivíduo, cada animal, ele vai sentir uma intensidade de dor frente ao mesmo estímulo. Isso é totalmente individual o quanto suporta-se ou não determinado estímulo de dor. Então, existe a classificação. Os veterinários, eles já têm conhecimento dessa classificação, né? Mas é sempre importante a individualização. Muito bem. Achei muito interessante um ponto que você tocou, que é se colocar no lugar do animal. Nessa situação, eu teria dor. Se eu teria, então provavelmente o animal vai estar. Então, Andréia, juntamente com isso, é possível o dono identificar a dor? Tem algum outro sinal que o animal pode manifestar? Tem, sim. É possível identificar nessa posição que você falou, se colocando no lugar do animal. E isso, assim, seria quando a gente fala de dor ocasionada por um determinado fator conhecido. Certo. Certo. Agora, existem quadros de dor que eles acontecem de patologias que às vezes a gente não sabe que o animal tem. Então, a gente desconhece que ele esteja passando por esse processo interno e esse processo interno, ele gera uma manifestação de dor. E é aí que a gente vai entrar falando para vocês como identificar a dor em cães e gatos. E existe um pouquinho de variação como um cão manifestador e como um gato manifestador. Então, nós vamos já entrar nesse aspecto. Vamos falar um pouquinho de modo geral, tá? Ok. A gente tem mudanças comportamentais. Essas mudanças comportamentais podem se traduzir no animal ficar mais carente. Então, ele vem, ele solicita mais atenção, ele solicita mais carinho. Ou o contrário. O animal, ele pode ficar mais tímido, mais no cantinho dele. Gatos aí vão costumar buscar locais mais escuros e mais abrigados, tá? Se eles estiverem com dor, isso pode acontecer. O animal pode se tornar agressivo, tá? Então, mudanças de comportamento e também de interação. Então, tem animais que solicitam muito mais interação e tem animais que se distanciam do ambiente. Não ligam mais, né? Você chama, o animalzinho não vem, ele não quer mais ser acariciado, ele fica realmente relutante e muito mais tímido do que o normal, né? As mudanças de comportamento e de interação relacionadas a apetite. Então, pode haver a queda de apetite, tá? Esse animal, ele pode ficar muito mais em repouso ou se manter numa determinada postura corporal por várias horas. Então, os gatinhos, você pode ver um gatinho que fica sentadinho e com aquele arqueamento de corpo, né? Protegendo uma determinada região do corpo ou deitadinho e protegendo sempre uma determinada região do corpo. Você pode ter manifestações muito mais claras de dor, dependendo da patologia. Então, por exemplo, quando a gente falar de patologias locomotoras, o animal, obviamente, ele vai mancar, né? Ele vai, ou então ele vai ter um andar rígido, quer dizer, ele começa a andar e você percebe que ele não tá caminhando normalmente, tá? Os gatos, eles têm um comportamento de parar de se lamber. Então, aquela auto-higiene do gato, né? Que é tão característica do gato ficar lambendo os pelinhos e ele tá sempre penteadinho, ele tá sempre limpinho. Aí, de repente, você olha pra esse gato, você vê aquele pelo cheio de nó, emaranhado. Aí você fala, opa! Gente, que curioso isso! Algo está errado, né? O animal, ele evita determinados movimentos, por exemplo, subir no sofá, coisa que ele sempre fazia. Subir as escadas, que ele sempre fazia. Ele que sempre adorou passear, eu pego a coleirinha e ele já não faz aquela festa. Ou ele, você percebe que ele não tem mais prazer, não quer sair de casa, não quer passear, né? Os gatos que usam a caixinha de areia. É muito comum um gato que está com dor, ele deixar de fazer as necessidades da caixinha de areia. Então, de repente, você encontra lá fezes em algum lugar que seria o caminho entre onde ele estava e a caixinha de areia, né? Ou urina em locais que não sejam a caixinha de areia. Isso pode significar que o seu animal está com um processo doloroso, né? E coisas que a gente nem suspeita e até falam, ah, deve ser alguma outra coisa, pode ser uma alergia, pode ser... Que são o quê? Atenções que o animal dá a determinados locais do corpo dele se lambendo excessivamente. Esfregando esse local, né? Se mordiscando esse local excessivamente. Chegando até, às vezes, a ferir a pele de tanto que ele faz isso. Tudo isso são possíveis manifestações de dor e a gente tem que estar bem atentos. Porque a gente pensa assim, ah, o animalzinho, se tiver dor, ele vai chorar, ele vai vocalizar. Na verdade, a vocalização é o último sinal de dor, né? E os gatos, eles são bem mais discretos para manifestar dor. Por isso, quem é proprietário de gato tem que ter muita atenção no comportamento do animal, né? Então, o olhar do dono é fundamental nesse momento. O olhar do dono é muito fundamental, porque é exatamente aquilo que nós falamos, né? Eles não verbalizam. Então, o olhar do dono, ele vai ser fundamental não só na identificação de uma alteração de comportamento, para buscar a consulta veterinária e explicar para o veterinário o que ele está observando, o que mudou nesse animal, né? Como também, depois que for identificado, não realmente, eu vou fazer determinado exame clínico, eu vou pegar o histórico desse animal, eu vou fazer exames laboratoriais, eu vou fazer exames complementares, como uma radiografia, uma tomografia, o que precisar ser feito para fechar o diagnóstico, né? Então, eu identifiquei, olha, esse animal, ele tem uma dor localizada nesse determinado lugar e ele vai precisar de um tratamento para essa dor. Aí, o veterinário prescreve esse tratamento, o animalzinho vai para casa e começa a ser tratado. Outro papel fundamental do tutor nesse momento, acompanhar a resposta do animal ao tratamento. Certo. Porque pode ser que esse animal responda tão bem quanto se espera, e pode ser que não, né? Porque como existe a individualidade, isso é o olhar realmente do tutor em cima desse animal, né? Então, ele voltou a ser o que ele era antes, ou ele melhorou, mas ele ainda não é aquele animal que era antes. Só o tutor para saber. Ele que tem esse acompanhamento diário, essa relação, ele que conhece o seu animal como ninguém, né? Pode ser que precise de um ajuste de dose, e pode ser que precise ser usado outro tipo de fármaco também, né? Outras associações. Porque a dor, ela exige que você, muitas vezes, lance mão não só de um medicamento, de um princípio ativo, como de uma associação de princípios ativos que vão tratar essa dor de maneira mais adequada. Muito bem, já aprendemos muitas coisas até agora. O principal, né, que eu acho que a gente pode destacar é que você, dono de cão e gato, é fundamental nesse momento. É seu olhar, é sua relação, a sua intimidade com os seus animais, que vai ver se eles estão com alguma reação, alguma manifestação diferente. Se tem mudança no comportamento. Olha que interessante isso que ela trouxe sobre o gato. O gato que faz toda a higiene, né, se lambe, e quando ele para de fazer isso, pode ser uma manifestação de dor. Então, fique atento com relação a isso. E essa diferença de comportamento, né, entre cão e gato, realmente são animais bem diferentes em termos comportamentais. Então, vale a pena você ficar, reforçar seu olhar para isso. A gente vai dar uma respirada no bate-papo aqui agora, porque a gente já tem o vencedor, né, quem ganhou a lata. É, quero dizer que às vezes vocês podem escutar algum barulho, assim, diferente aqui no nosso bate-papo. É que a Belinha, ela está simplesmente dormindo, apagada aqui com a gente. A gente dá essa maior falação aqui, e ela está lá, no 15º sono, parece. Já entrou no sono REM e já deu uma roncadinha. Vocês devem ter ouvido aí. Exatamente, a PUC está aqui toda em alerta, né, sererepe, como ela, é característico dela também, né. Bom, vamos falar da lata. Estou aqui com ela. Quem ganhou foi a Jéssica. Jéssica, não sei se eu vou saber falar corretamente o seu sobrenome. Bordinon de Erechim. Erechim, pessoal, não me lembro se é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Vou pedir para a nossa produção confirmar essa informação. Mas, Jéssica, você ganhou a lata. A nossa produção vai pegar os seus contatos. Em breve, você vai receber aí na sua casa. Também uma respiradinha. Para você mandar dúvidas também, viu? Você está gostando do bate-papo? Primeiro compartilhe se você está gostando. Depois, mande também a sua dúvida, a sua pergunta. Aproveite esse espaço. Escreva nos comentários ou inbox para a gente. Estamos aqui num momento muito especial no dia de hoje, porque nesse dia 10 de maio, a gente está lançando a campanha baseado em afetos reais. Você e o seu pet podem ser estrelas da nossa Orofino Saúde Animal. A gente quer que você envie fotos com os seus animais para a gente participar dessa campanha. E as melhores vão estampar aí o nosso calendário em 2019. Também podem... As fotos vão ser usadas em todos os nossos materiais. Você vai acessar o site que vai aparecer na sua tela, que já está aparecendo. www.afetosreais.com.br No site tem todas as informações, tem o regulamento para você ler e saber certinho como participar da campanha. Tem o tamanho de foto adequado, pessoal. Tem qualidade ideal. Então, siga certinho as instruções para você ser apto a participar da campanha. A gente vai falar muito dela daqui para frente, ok? Bom, tem um assunto que eu quero tocar contigo, Andréia. Dor crônica e dor aguda. Elas são diferentes? Como que elas se manifestam nos animais? São diferentes, sim. Então, como a gente comentou, tem várias classificações para dor, né? Sim. Então, a gente tem classificação de dor de acordo com a intensidade, como eu falei, né? A gente tem classificação de dor de acordo com as estruturas do organismo, do corpo do animal, que estão envolvidas nessa sensação de dor. E a gente tem uma classificação que é com relação ao tempo de duração dessa dor, né? O que é a dor aguda? É aquela dor que tem uma duração de tempo menor, tá? A dor aguda, normalmente, ela vem de um traumatismo, ela vem de um procedimento cirúrgico, ela pode vir de uma doença, tá? E a dor aguda, quanto tempo ela vai durar? Ela vai durar, normalmente ela é uma dor que em determinado momento ela vai parar de existir. E esse momento é justamente quando essa condição causadora não existe mais. Então, por exemplo, um procedimento cirúrgico ou um trauma, você tem lá toda a lesão, né? Essa lesão cicatrizou totalmente, não existe mais nenhuma lesão, a dor não existirá mais, tá? Uma patologia, uma doença que cause a dor, a mesma coisa. Enquanto a doença estiver lá, nós vamos ter a dor. A doença não existe mais, a dor para. Isso é a dor aguda. A dor aguda deve ser tratada? Obviamente, né? Não dá pra gente esperar que aquilo que ocasionou a dor cesse, termine, que o organismo reaja e se reestrutura e se reconstrua e deixar o animalzinho sentindo a dor enquanto ela existir. Isso não faz sentido nenhum, né? Então, a dor aguda também deve ser tratada. E a dor aguda, ela responde muito bem aos analgésicos, aos tratamentos. Certo. Então, é uma dor que a gente tem um prognóstico que a gente fala mais positivo, tá? A gente sabe que vai entrar com tratamento, esse animalzinho ele vai ter uma resposta boa a esse tratamento de dor. A dor crônica é aquela dor mais complicada. Ok. Por quê? Porque a dor crônica é justamente aquela dor que persiste após a causa inicial não existir mais, tá? Então, o animal ele já teve uma recuperação estrutural, tá? Mas ele vai continuar sentindo dor. Por quê? Porque pode ter estruturas nervosas envolvidas, tá? É uma dor que tá muito relacionada à dor neuropática, que é um tipo de dor que envolve estruturas, terminações nervosas, estruturas nervosas. É uma dor que tá relacionada à ocorrência de tumores, né? Então, é um tipo de dor que ela causa e ela vai causar durante muito tempo alterações do bem-estar desse animal. E a dor quando ela é crônica, ela vai fazendo com que o animal sinta essa dor de maneira cada vez mais intensa. Porque o próprio organismo, ele produz substâncias e ele tem uma defesa contra a dor. Então, a gente tem no nosso organismo algumas substâncias que controlam a dor. Mas na dor crônica, por ela ficar sempre, 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 diariamente ali, essa capacidade do organismo de produzir essas substâncias, de controlar a dor, ela é anulada com a dor crônica. Então, a gente tem que lançar mão de medicamentos num tratamento que ele é mais complexo, envolve vários medicamentos. O acompanhamento do doutor pra esse tipo de dor, ele é extremamente importante, como a gente falou. E é uma dor mais desafiadora pra gente controlar, tá? E que vai depender também de um tratamento mais prolongado. A gente já vai falar de algumas soluções, alguns medicamentos pra serem usados no controle da dor. Então, eu quero fazer uma pergunta, digamos assim, até pra fazer uma relação entre os animais e nós, humanos. Muita gente que tem dor, aquela dor que é constante, acaba se rendendo à dor e acaba afetando o comportamento. Muitas pessoas acabam entrando até em depressão por conta de dor. Andréa, eu conheci, conheço pessoas que já se renderam, né? E acabaram ficando depressivas, talvez você conheça também. E você disse que há uma mudança no comportamento do animal. Então, o animal, ele pode ter essa depressão como nós, humanos, temos? Com certeza. O animal, ele tem essa depressão, inclusive, né? Uma das coisas que foi uma descoberta, assim, que realmente mudou totalmente a abordagem e a preocupação da manifestação da dor nos animais, é essa consciência de que a dor é, tem uma relação emocional muito grande, né? Assim como para os seres humanos. A dor hoje, ela é considerada o quinto sinal vital. Então, quando o animal, ele entra num atendimento clínico, hoje o veterinário, ele tem que considerar, ele tem que medir a dor. Ele tem que presumir que existe a dor e ele tem que medir a dor. Assim como ele mede a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura desse animal, a pressão desse animal, ele também deve buscar a identificação, a avaliação e medir essa dor. Quanto de dor está envolvida nesse processo, né? E se a gente pensar as coisas que levam o animal para a clínica, é bastante difícil a gente entender que o animal não está sentindo nenhum tipo de dor. Certo. Então, a dor, ela está muito presente na vida deles e a dor crônica pode sim causar uma depressão. A gente vê casos aí de animais que são, inclusive, até relatos onde houve a filmagem de comportamento do animal antes dele ter um tratamento adequado de dor e depois, né? Nossa, o animal, ele é outro, né? Você vê esse animal interagindo, pulando, correndo, feliz, né? Feliz. E existe a dor emocional. Existe a dor emocional, né? A gente percebe a felicidade que cães que não têm casas, né? Passam a manifestar na própria face do animal, né? Depois que eles são adotados e que eles têm atenção, carinho, lar, comida, água, coisas básicas, né? Abrigo e, principalmente, a afetividade. Então, realmente a gente pode, já e deve, olhar os nossos animais quando a gente fala de dor e de reação à dor da mesma forma como a gente olharia o ser humano. Muito bem. A nossa produção confirmou a informação sobre o Estado, o Erechim é no Rio Grande do Sul. Che, então, um abraço para os chees que estão acompanhando o nosso programa. Adoro o Rio Grande do Sul, inclusive, semana que vem, pelo nosso programa Ouro Fino em Campo, a gente vai estar no Estado acompanhando o dia a dia das fazendas do Estado. Bom, eu estou aqui com alguns comentários. Um é da Arise Lopes, que está vendo a gente. Está dizendo assim, ela está comentando da cachorrinha dela, não sei se eu estou entendendo corretamente o seu comentário, Darise, mas qualquer coisa você pode escrever e a gente depois fala melhor. Mas ela está dizendo que depois do trauma que a cachorrinha, acho que passou, o animal passou, ela sente dor com frequência no frio. Mudanças de temperatura podem também trazer algum tipo de variação ali no animal, André? Podem, podem. Provavelmente, essa cachorrinha, depois você pode até mandar para a gente, mas provavelmente a sua cachorrinha, ela teve algum trauma envolvendo estruturas articulares ou osso, né? E sabe aquela coisa dos antigos, né? Que às vezes tinha uma pessoa mais idosa em casa, e aí a idade, ela traz uma série de mudanças fisiológicas que se manifestam com a dor, infelizmente, tá? Nos seres humanos e nos animais. Então, a gente tem as artrites dos seres humanos, são as osteoartrites dos nossos animais, né? E o que acontece? Mas, essas pessoas de idade, elas sabiam até quando ia mudar o clima, né? Quando estava chegando o frio, quando estava chegando a chuva, por quê? As juntas doíam. E isso acontece também nos animais, né? As mudanças de temperatura, elas podem ser sentidas e podem sim fazer com que aquela dor incomode um pouco mais e fique um pouco mais evidente nos animaizinhos, sim. Bom, vamos falar um pouquinho de solução, então? Identificada a dor, o que o nosso amigo pode fazer? Vamos lá. A consulta veterinária, ela é imprescindível, né? Tanto para o diagnóstico, quanto para a intensidade, medir, diagnosticar e identificar a intensidade dessa dor, porque isso vai fazer toda a diferença no protocolo terapêutico. Certo. Então, o tratamento da dor vai ser prescrito pelo médico veterinário. Quando a gente fala de como se trata a dor, a dor ela é tratada por dois grupos de medicamentos, dois grupos terapêuticos, digamos assim, tá? Esses dois grupos, eles são os anti-formatórios não esteroidais e os analgésicos, tá? Anti-formatórios não esteroidais e os analgésicos, eles funcionam em etapas diferentes da condução da dor. Então, vamos supor que o animal tem uma dor que se iniciou lá na patinha, né? Então, essa dor, esse estímulo de dor, ele vai caminhar desde a patinha até o cérebro desse animal e aí ele vai ser identificado como a lesão e vem toda a manifestação do animal na consciência de que ele está sentindo a dor e por aí vai. E quando a gente pega esse caminho que a dor percorre, né? Ela vai passar por estruturas diferentes, por sensores de dor localizados em locais diferentes e é importante, então, que a gente saiba que muitas vezes a dor não vai ser adequadamente tratada por um único produto ou um único grupo desses medicamentos, um único grupo terapêutico. Anti-formatórios não esteroidais são medicamentos como nós temos aqui Maxi-Ca Plus e Maxi-Ca, são duas versões diferentes, tá? De formulações que contém o anti-formatório não esteroidal. A Belinha até acordou. É, é só falar de medicamento, da Urufina, que a Belinha acorda. Porque ela sabe que tem gostosuras aqui nos nossos medicamentos, então ela já fica ligada. Maxi-Ca e Maxi-Ca Plus, então, levam na sua constituição um anti-formatório não esteroidal, que aliás é um anti-formatório não esteroidal de última geração, muito seguro para cães e para gatos, tá? E eles vão tratar não só as condições relacionadas à dor em si, porque eles têm efeito analgésico, mas eles tratam também inflamação e edema que estão associados com o quadro inflamatório. Certo. Então, a inflamação é uma das causas de dor, então a gente combate a inflamação, tem o efeito analgésico e faz toda a terapia desses quadros inflamatórios também, combatendo a dor que o animal sente, que é um sintoma, tá? Qual a diferença de Maxi-Ca e Maxi-Ca Plus? O Maxi-Ca Plus, ele tem um constituinte a mais, que é um constituinte que está ligado à estrutura das articulações. Então, o Maxi-Ca Plus é aquele produto que é indicado para a dor articular, para a dor que envolve estruturas locomotoras, estruturas articulares. Certo. E o bacana da gente associar é que o Maxi-Ca Plus, ele vai tratar, então, tanto o sintoma que é a dor, quanto a causa, que é a degeneração daquela estrutura articular, com um único produto, uma única vez ao dia. Certo. O que você consegue com isso? A praticidade, de não ter que ficar tratando o seu animal, e às vezes dá um comprimido, dá dois comprimidos, dá três comprimidos, né? E uma única vez ao dia, que é super fácil. Além disso, você vai ter uma economia, tá? É importantíssimo isso. Porque você está dando um único produto, então você não vai precisar comprar mais de um produto. Então, para problemas articulares, o Maxi-Ca Plus tem todas essas vantagens. E o Maxi-Ca, inflamações em geral, olhando sempre esse aspecto também de ser analgésico e anti-inflamatório. Deixa eu ver o cenário que você montou. A gente tem também o Condromax. Ah, então. Aí ela já percebeu que isso é uma gostosura. Eles têm um sabor bom, é isso? Tem. Ah, por isso que elas estão assim, atiçadas. Porque o olfato de cachorro, vocês sabem como é que é, né? Ah, demais. Ele tá fechado, né? Tá gostado. Mas já sentiram aqui que tem gostosura aqui dentro. É, suas espertas. O Condromax, ele é um suplemento, né, pessoal? Então, suplemento é aquela coisa que a gente dá não só para tratar, mas também para prevenir e evitar. Porque não tem efeito colateral. Só faz bem, né? Esses suplementos aqui, eles também são suplementos indicados para aquelas condições de dor associadas a articulações ou a locomotor de maneira geral. Quando a gente fala articulações, a gente tem que lembrar que as articulações não estão só nas patas, né? A gente tem estruturas articulares na coluna vertebral e os animais, eles sofrem bastante de problemas, né? De osteoartrite, no caso de cães e gatos, né? E problemas relacionados também à estrutura de coluna vertebral podem acontecer, principalmente animais velhinhos, né? Então, como que a gente começa a tratar isso? O mais cedo possível para evitar. Pessoal que tem cão muito ativo também, né? Então, tem umas raças que estão cada vez mais na nossa vida, porque elas são barato de se ter e é super bacana o que esses animais fazem. Como o Border Collie, né? Blue Healer, Head Healer. São raças companheiras. São raças que têm atividade muito grande. Os próprios Collies, de maneira geral. Então, esses animais, eles sempre vão estar com uma estrutura articular mais exigida, né? Porque eles são ativos, eles correm, eles estão sempre em movimento. Então, começar a prevenir as doenças articulares quando eles já estão em uma idade adulta é muito bacana, né? E para quem está com o animalzinho um pouquinho acima do peso, pessoal, atenção, né? Porque o sobrepeso, ele, assim como em nós, ele sobrecarrega as articulações. Então, as articulações de um animal que tem sobrepeso, elas também vão tender a ter um problema e desenvolver um processo doloroso. Então, também é importante não só você buscar uma alimentação, buscar uma atividade e outras coisas, tirar as guloseimas, né? Não dar aqueles petiscos que a gente come e que a gente adora dar, né? Porque fica pedindo, a gente tem dó. Então, tudo isso vai levando ao sobrepeso. Então, eliminar todos esses fatores. Quer dizer, fazer esse cão, esse gato realmente emagrecerem, tá? E com o Dromax, para proteger essas articulações, né? Ok. Essas são, então, as nossas soluções, né? Muito bem. Você já vai dar um para elas? Vamos ver como é que é. E aí? Vai? Vai, Dromax? Vamos ver. Olha, gente, como elas ficam. Ela é cinzente, é muito gotoso. E é muito gotoso. E o animal gosta. Olha só. É muito gotoso. Olha a abelinha, gente. Nossa senhora, o que é que eu dou bem? Ui, não cai não. A abelinha até acordou. Vai querer? Ai, que gotoso. Olha assim, pela aí, que a gente vai diminuir aqui. Vai dar no meinho. Pronto. Muito bem. Ai, que gotoso. Então, isso é necessário. É o necessário para, claro, com toda a orientação do veterinário, mas já garante da bem-estar e uma tranquilidade ali para o animal. Exatamente. Aí o seu, deixa eu pegar. A gente tem que pensar no tratamento, a gente tem que pensar em prevenção sempre, tá? Tudo que a gente puder fazer para o bem-estar deles é importante. E o que nós falamos de identificação dos quadros de dor para cães e para gatos também é muito importante, porque são sutilezas do dia-a-dia que aparecem, tá? Que só o tutor realmente consegue observar, porque às vezes são manifestações mínimas de alteração de comportamento e muitas vezes a gente associa isso com coisas que não é necessariamente falar, ah, o animal está com dor. A gente, às vezes, coloca outras desculpas, sabe? Ah, ele está idoso, ele está realmente mais velhinho, então ele fica mais quietinho. Ah, ele está com uma alergia, por isso ele está se lambendo. E não é, pessoal, né? Às vezes é dor mesmo, né? Não necessariamente um animal que ele tem idade, ele vai ser um animal que vai ficar quietinho no canto, ou muito sentado, ou vai começar a fazer as necessidades em outro lugar. Então, são coisas sutis que a gente deve estar sempre percebendo para ver se não é a dor. E para aqueles que já estão em tratamento, também a gente espera ter ajudado vocês, porque só vocês podem ajudar o médico veterinário para escolher o melhor caminho para esse animal. Exatamente. Precisa do médico veterinário, inclusive, para prescrever essas soluções. Sim. O analgésico, inclusive, né, André? Exato. Nós temos em linha também um outro produto que ele é um analgésico puro, né? É realmente um produto para tratar a dor. Esse produto, vocês consultando o médico veterinário sobre o analgésico da Orofino, ele vai poder falar para vocês certinho. É um produto prescrito pelo médico veterinário, né? É um produto que está dentro de substâncias controladas. E o veterinário vai poder falar certinho para vocês. É um produto que tem vantagens também, facilidade de administração interessantes. Então, vocês que têm aí animal sendo tratado com analgésico, procurem saber certinho com o médico veterinário. Informações sobre essas soluções, ourofinopet.com Lá você encontra todo o nosso portfólio, tem um material bem bacana lá para você acompanhar, tem dicas para pet e tudo mais. Tem um pessoal aqui, deixa eu ver um recadinho. Estou vendo aqui. Ah, tem uma pergunta que a gente precisa responder, André, que na realidade não está ligado ao tema do programa, mas é uma orientação, uma prestação de serviço. A Mabili Bruno, ela já tem uma cachorrinha e ela está querendo ter uma atitude muito bacana, que adotar um animalzinho, só que ela está com um pouquinho de dúvida, um pouco de receio. Se ela adotar uma cachorrinha de rua, ela pode passar algum problema para a minha cachorrinha de casa, enquanto eu não o levo no veterinário? Orientação para ela alguma sobre isso, nesse sentido? Vamos lá, Mabili. É interessante quando a gente adota um cachorrinho, a gente saber um pouquinho da vida dele, né? Se você for fazer uma adoção num abrigo, numa instituição séria, né? Eles já vão te passar algumas condições prévias para que você não tenha um problema logo de cara. Então, normalmente esses animais, eles já devem vir com uma vermifugação, com uma vacinação, isso é importante sim, tá? Que são os cuidados básicos, né? Para a gente introduzir um animalzinho nessa situação que você está falando. Caso ele não tenha esse histórico de um animal, ah, ele é vermifugado, ele é vacinado, você pode fazer esses cuidados, né, essenciais, enquanto esse animal ainda está no abrigo. Então, providenciar a vacinação dele, providenciar a vermifugação dele, verificar se esse animal tem ectoparasitas, se tem pulgas e garrapatos, já fazer o tratamento desses ectoparasitas e aí, estando tudo ok, você leva ele tranquilamente para a sua casa, sem o risco de expor, né, o seu animalzinho de casa a algum problema, pelo desconhecimento da história desse animal e se ele pode estar, eventualmente, com alguma doençazinha subclínica ou algum probleminha transmissível aí. Certo. A Jéssica, que foi a ganhadora da nossa lata de hoje, ela quer agradecer a toda a equipe da Ouro Fino Saúde Animal, porque ela é veterinária, sua colega de profissão, né, trabalha no interior do Rio Grande do Sul e ela diz que é uma honra participar de uma empresa tão conceituada e qualificada na linha veterinária. Mandando um abraço para nós e um abraço para você, Jéssica. A Adriana Moroni, ela diz que tem um pincher, acho que é isso, com 14 anos. Vida longa nesse pincher, né? E ele está com problemas na coluna. Qual será o melhor caminho para ele, Andréa? Também algum direcionamento para a nossa colega? Então, tem que verificar certinho aonde está esse problema. Não sei se você já fez, mas deverá fazer exames complementares como radiografia, né? Pode ser necessária tomografia também. Identificar se é só um disco, se é mais de um disco, se não é disco, é alguma outra estrutura aí que está comprometida. Qual o grau desse comprometimento? E a melhor forma de manter o bem-estar desse animal, né? Manter ele sem dor, né? A gente tentar dar a melhor qualidade de vida possível para esse animalzinho. Existem aí recursos terapêuticos, como a gente falou, né? Não consigo agora especificar o que vai ser indicado para você, porque a gente não tem o diagnóstico do seu animalzinho. Mas pode ser um anti-inflamatório, Maxicam, Maxicam Plus. O Condromax poderá ser bem-vindo também para esse seu animalzinho, dependendo do que for diagnosticado. Pode ser que ele tenha que tomar um anti-inflamatório de outro grupo, dependendo, pelo menos no começo do tratamento, que é o prediderme da nossa linha. E também poderá ser bem-vindo o analgésico, que eu falei para você. Procure o médico veterinário para se informar melhor sobre ele também. Mas é isso. E manter esse animalzinho com a qualidade de vida que você já deve dar. Porque se ele tem 14 anos, com certeza ele é muito bem tratado. E evita a obesidade, tá? Os pinchers, eles têm uma tendência a ficar gordinhos, principalmente com o passar do tempo. Então, é nossa também obrigação, né? A gente mantê-los num score corporal saudáveis, então nem magros e nem gordinhos, porque é sobrecarga de peso, caso ele seja mais gordinho. Bom, acho que a nossa mensagem de hoje foi dada, foi passada. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham se alertado sobre a dor. A dor em cães e gatos, como elas se manifestam nesses animais. Fiquem ligados, então, no seu cachorrinho, no seu gatinho. Algum comportamento diferente do normal, leve no veterinário. Acho que é o melhor caminho, né? Como a Andréia disse há pouco, o olhar do dono é fundamental nesse período, nesse processo. A gente sempre promete meia hora de programa. Nós chegamos a 46 minutos, então chegou a hora de encerrar. Em 45 minutos do programa, a Belinha dormiu, ela acordou, né? Tirou aquele cochilinho, aquele cochilinho gostoso, que a gente às vezes tira na tarde, a Belinha tirou agora à noite. Então, ela vai chegar assim, toda, toda na sua casa, Andréia. Exatamente, vai chegar toda, toda. Já estão querendo comer também, e aí é só bagunça, até mais tarde. É isso aí. Andréia, quero muito agradecer a sua participação aqui hoje, trazendo esse conteúdo. Você levantou a bandeira, você falou, pessoal, vamos falar de dor. E a gente veio e falou, e vamos falar por muito mais tempo, porque a gente tem que alertar o nosso pessoal sobre isso. Então, Andréia, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada, viu, por ter assistido a gente. Compartilhem o assunto. Tragam as dúvidas de vocês, vamos continuar o bate-papo. E fiquem atentos aí nas nossas mídias sociais, porque a gente vai estar falando de dor aí um bom tempo. E continuando com dicas, fiquem atentos que vem novidades sobre o assunto aí. Muito bem. Belinha e PUC, vocês foram sensacionais, como sempre. Em breve, vocês voltam mês que vem, elas estão de volta. A gente vai encerrando. Não esqueçam, baseado em afetos reais. É tão linda essa campanha. Acessem o site para saber todas as informações e para saber como participar. Bart, muito obrigada por ceder mais uma vez o espaço aqui para a gente. Junho estamos de volta com o assunto de interesse aí para o seu cã e para o seu gato. Boa noite, pessoal. Fim de semana, domingo, dia das mães. Um beijão para todas as mamães do nosso Brasil que estão acompanhando a gente. Especial para a minha. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.